CEMIG também aprovou o pagamento de R$ 398 milhões em juros sobre capital próprio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui com vocês. Segundo o comunicado, serão pagos cerca de R$ 0,18 para ação em duas parcelas igualmente divididas. O comunicado sobre os proventos da CEMIG destaca que o valor está sujeito ao imposto de renda na fonte alíquota de 15%, exceto para acionistas comprovadamente isentos ou imunes. Ele será dividido em duas parcelas, serão pagas em 30 de junho e 30 de dezembro de 2023. Acionistas com posição acionada em 21 de dezembro de 2022 receberão os proventos. Comenta aí se você vai receber.